Música Ah, ai, muito! Bom dia! Agora, ouvindo esse barulhozinho, dá vontade de quê? De dançar. Pois é. De dançar sentado. Você sabe como é que dança sentado? Sei, batendo o copinho. Pronto, batendo o copinho. Não tem sábado de cuica, tem tudo, né? Tem de tudo. Aí, rapaz, faz parte, né? É arte, viu? Você tá bem? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Sábado? Domingo? Vem aí, viu? Vem aí. Eu tô sabendo. Ixi, coça pra dentro pra não desperdiçar nada, viu, minha gente? Olha, Diego, o Nordeste está pintado de vermelho, azul e branco. Tem um novo campeão do futebol. O jogo foi ontem em João Pessoa e o Fortaleza é o novo campeão do Nordeste. Que bacana. Venceu em casa e venceu em João Pessoa. 1 a 0, o gol do Hélio do Paulista, uma festa bonita. Encerrou com chave de ouro o Campeonato Nordeste 2019. E tem um novo campeão. O time de Rogério Senne, o tricolor do Pici, como é chamado, o Fortaleza. Parabéns aos cearenses que moram aqui nesse estado, que torcem pelo Fortaleza. Mas eu prefiro o Ceará. Você é vozão. É vozão. O Ceará, aliás, o Pici é um bairro lá em Fortaleza. Eu sei disso, é. Eu conheço o complexo esportivo do Fortaleza, lá no Pici mesmo, né? E o Fortaleza merece, né? Aliás, o Ceará cresceu bastante no futebol. Enquanto a Bahia perdeu vitória na Série A, o Ceará ganhou com a entrada do Fortaleza. São dois representantes na elite do futebol nacional. O vozão e o tricolor. E o ferroviário aí com chances reais de também melhorar a sua posição. Ferroviário Ferrinho, como é chamado, é Série C e luta bravamente para passar o ano que vem para a Série B. De parabéns pro futebol do Ceará. Pela Copa do Brasil e o Bahia, hein? Bahia! Bahia! Mais um Bahia. E a vítima foi o São Paulo. Aliás, quando é que o São Paulo vai aprender a jogar com o Bahia, hein? Perde São Paulo, perde na Bahia. Aí sabe o que fica aqui com o sorriso na orelha? O Sergipe. O Sergipe foi a Salvador, na Fontenove, pá, no Bahia. O Bahia vai para São Paulo, pá, no São Paulo. Joga em Salvador, pá, no São Paulo. E o Sergipe, pá, no Bahia. Pelo menos é o único consolo que o time colorado tem quando se para na temporada de 2019. É a única balança que não precisa ser equilibrada. É a do futebol. É pra todo mundo. Pois é, e o pequeno ganha o grande. Talvez seja uma das poucas modalidades no mundo que o pequeno surpreende o grande. Porque no basquete, dificilmente, um pequeno ganha o grande, ganha o gigante. No voleibol, não é bom nem falar. Mas no futebol, de vez em quando, né? Um pequeno vence um time grande. Vamos falar agora da Série C. Confiança acelera e poderemos ter novidades no ataque do Confiança no próximo domingo contra o Botafogo da Paraíba. Mesmo sem querer se declarar o técnico Daniel Paulista. Mas ele sabe que tem um jogador que, quando entra, resolve a questão. Precisa dizer o nome dele? É quem vem fazendo os gols do Confiança, tirando o dragão do sufoco. O Bruninho pode ser um dos titulares do time do Daniel. O Itabaiana só joga segunda-feira pela Série D. Vai enfrentar Juazeirense no estádio de Teovino Medonça. Pode consolidar a sua classificação. Ou pode se complicar. Porque, eita, grupo complicado. Não só o do Sergipe, como também do Itabaiana. Então, todas as esperanças depositadas nesse jogo de segunda-feira na cidade de Itabaiana. No Sergipe, o técnico Gilberto Carlos do Nascimento, o Betinho, já começa a admitir uma possível mudança no bloco defensivo. O time vem falhando. Isso aí, todo mundo vem acompanhando. Todo mundo sabe que, enquanto o ataque vai bem, o ataque do Sergipe está funcionando. Mas a defesa está decepcionando. Vamos acompanhar como é que foi a quarta-feira de treino no estádio João Mora do Oliveira. Roda aí! No próximo domingo, tem decisão para o Sergipe. Mas, segundo o Betinho, o time que vai entrar em campo ainda não foi definido. Nós estamos trabalhando, né? Acho que temos aí algumas ideias para esse jogo, que é uma decisão. É um jogo onde nós precisamos de uma vitória. E para que isso aconteça, a gente vai trabalhar. Então, ainda não está definido. Todos os jogadores aí têm que estar atentos e principalmente preparados, né? Porque qualquer um deles pode iniciar. A cada semana, a gente trabalha todos os jogadores, a parte tática, para que no domingo a gente escolha aí os 11 que vão estar iniciando. Mesmo confiante numa vitória sobre o Fluminense de Feira de Santana, o técnico reconhece as fragilidades do Alvi Rubro. A parte ofensiva nossa tem funcionado muito bem. A defensiva, nós temos tomado alguns gols que não gostaríamos de ter tomado. E isso fez com que a nossa pontuação ficasse abaixo daquilo que nós esperávamos, né? Mas ainda depende exclusivamente dos nossos esforços, né? Então, nesse período curto que nós temos até o jogo, achar esse equilíbrio, fazer um grande jogo e conquistar essa vitória. Uma derrota do Sergipe agora pode tirar todas as chances do time na Série D. Mas, se depender da segurança dos atletas, esta possibilidade está bem distante. A gente sabe dessa decisão. Exclusivamente a gente precisa da vitória ainda para acreditar na classificação. Então, a gente está treinando bem essa semana para chegar lá e sair com a vitória. A principal dificuldade é o tempo, né? É o campeonato curto. Nós sabemos que não seria fácil desde o começo. Mas estamos fazendo uma semana intensiva para, se tudo der certo, com fé em Deus, chegar lá e sair com os três pontos. A verdade é a seguinte, ou o Sergipe vence ou então encerra suas atividades no outro domingo contra a equipe do Cururipe. Os jogadores sabem mais do que ninguém que a vitória será de grande importância no próximo domingo. E não é fácil ganhar do Fluminense no Jóia da Princesa. Mas o Sergipe já enfrentou outras jornadas e conseguiu resultados altamente positivos. Eu sei que o ambiente está muito bom, o Betinho tem conversado bastante com os seus jogadores. Agora, Betinho, a defesa precisa melhorar. E você tem peças exatamente para colocar, utilizar nesse jogo contra o Fluminense. Então, jogo importante. Aliás, todos os sergipanos estarão realizando jogos importantes no domingo e na segunda-feira, respectivamente. O confiança pela Série C contra o ABC é ganhar, ganhar e ganhar. O Sergipe, a mesma coisa no domingo em Feira de Santana, é vencer e vencer. E o Itabaiana, vencendo o seu jogo, também dá um passo gigantesco para passar para outra fase. Então, é com vocês. O Sergipe sabe das dificuldades e confiança, a mesma coisa. E o Itabaiana, mas quem sabe se não tenhamos um domingo e uma segunda-feira felizes para todos nós, sergipanos. Para encerrar minha participação, burramente, a federação marcou a decisão envolvendo o Sergipe Confiança Sub-20 para uma noite, parece que é quarta-feira à noite, no Batistão. Por que não colocar à tarde? Seria muito mais interessante. Por que à tarde? Questão de segurança. Ou nós teremos um forte policiamento para dar garantia ao jogo? Porque todo mundo sabe que existem os menininhos de umas organizadas que estão aí espalhando terror e pânico para a comunidade. Então, se quer um pouco mais de segurança, ainda há tempo da federação voltar atrás e marcar para as quatro da tarde, na próxima semana, o jogo entre o Sergipe Confiança Sub-20. Eu sei que tem torcedores que vão para o estádio para ver espetáculo, mas, lamentavelmente, tem outros que vão para espalhar terror. E o futebol não comporta esse tipo de coisa. Vamos esperar que a federação volte atrás e marque essa partida decisiva para a tarde na Arena Batistão. Eu vou embora, mas eu volto amanhã. Aprenda, você pegou a si mesmo, né? Oi? Pegou a, né? Peguei, porque o que a gente está aqui... Olha, nós estamos até evitando de estar mostrando cenas terríveis desses torcedores mal educados que estão frequentando o Batistão. E em diversos pontos da cidade, espalhando terror. Não se pode mais usar uma camisa de um clube contrário, porque aí o cara abre e o cara fica despido na rua. E nós temos imagem disso aí. Nós não queremos isso. O que nós queremos é exatamente a família nos estados de futebol. E a federação precisa entender que o momento... Quanto melhor a gente prevenir, como diria o nosso querido Walter Elias, Prevenir é o melhor remédio. Então, para evitar confrontos ali nos arredores do Batistão, depois do jogo tarde, Coloca tarde o jogo, pronto. Coloca tarde, não tem problema nenhum. Ah, mas a federação vai bancar a iluminação. Vai? Então, marque para quatro horas, seis horas termina, o torcedor que vai ao estádio. Porque nós vamos ter um bom público pela rivalidade. São dois bons times, entendeu? Treinados por dois grandes profissionais. Então, confiança em Sergipe, em qualquer circunstância, precisa de uma segurança maior. Porque há rivalidade. A gente, claro, que torce pela boa rivalidade. O respeito mútuo. Mas, né? A gente tem os exemplos aí terríveis de torcedores que não vão para assistir futebol. Vão exatamente para brigar. E quem entende de confusão é a polícia, que tem experiência exatamente para conter esses afobadinhos que se dizem torcedores. Viu? Beleza. Então, eu vou embora, volto amanhã. E que dia amanhã? Terça? Segunda. Não, não. Ah, é, né? Olha, amigo. Aí, já vendo? Não é bom? É. Você gosta, né? Ô, gente. Ó, aquilo que eu falei antes. Coça para dentro, para não dispensar. Um grande abraço. Até amanhã, Diego. Tchau. Um abraço, se Deus quiser. Até amanhã.